Em janeiro, o Brasil chegou a marca de 12 milhões e 300 mil desempregados. O índice é o maior registrado desde 2009. Em alguns estados, como São Paulo, quem é demitido tem alguns benefícios extras, além dos direitos trabalhistas. Há pouco mais de dois anos, esta é a rotina do Marcos. Desde que perdeu o emprego de motorista, ele pega a carteira de trabalho e vai duas vezes por semana até a agência do trabalhador, em busca de uma oportunidade. Para ir e voltar, Marcos gasta 10 reais de passagens de ônibus, mais a alimentação. Não é barato, porque eu acho a passagem de Brasília um absurdo, ainda mais para quem está desempregado. Então, sei lá, se eu pudesse vir todo dia correr atrás de emprego, seria fácil, mas eu não posso, não tenho condição. Muitos desempregados não sabem, mas enquanto não conseguem um novo trabalho, podem obter junto a alguns estados benefícios. Eles incluem gratuidades e até redução em contas. Para ter direito a esse auxílio, é importante que eles sigam critérios estabelecidos em leis. Elas também definem os prazos para as concessões. São Paulo é um dos estados que concedem o auxílio. Por exemplo, passagens de ônibus por até 28 dias, metrô e trem por até 3 meses e tarifa de gás por até 1 ano. Os desempregados também podem pedir redução nas contas de água e luz. Para obter as reduções e isenções, geralmente são exigidos a carteira de trabalho e o termo de rescisão de contrato de trabalho. O benefício é cancelado no fim do período previsto na legislação ou quando o trabalhador consegue um novo emprego. É um benefício previsto em lei. Normalmente, o cidadão procura ou as secretarias de transporte, secretarias de assistência social da sociedade ou do seu estado, para verificar a existência de eventual benefício. E ele acaba tendo essa ajuda, que é muito importante nesse momento, nessa fase lamentável que o país inteiro atravessa.